Em Arasatuba, um levantamento inédito feito pela promotoria da infância e juventude da cidade mostra o perfil dos adolescentes apreendidos. E essas apreensões feitas pela polícia militar não param de crescer. E olha, as fundações Casa da Cidade, onde os menores infratores cumprem medidas socioeducativas, já estão chegando ao limite da capacidade ideal. Foi o tráfico de drogas que há oito meses levou este adolescente de 15 anos a ser internado na Fundação Casa de Arasatuba. Falaram que eu ia ganhar dinheiro, comecei a comprar umas roupas. Eu queria se aprofundar mais. Quanto tempo você ficou traficando? Fiquei uns cinco meses. Fui pegar a droga para intrigar o viciado. A polícia virou. Acho que pode ser até um livramento de Deus, né? Você acordou para quê? Você imaginou que você poderia estar em uma situação bem pior hoje? Sim, às vezes uma cadeira de rodas, até mesmo morto, né? O número de apreensões de menores não para de crescer em Arasatuba. De janeiro a maio deste ano, por exemplo, a polícia militar apreendeu 127 adolescentes cometendo algum tipo de ato infracional. Um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos cinco anos, essas apreensões aumentaram mais de 100% na cidade, que só tem duas unidades da Fundação Casa, que estão chegando no limite da capacidade ideal. Nesta aqui, por exemplo, só restam duas vagas. Até quando nós vamos apreender e aonde vamos colocar todo mundo? Vai chegar um momento, e já está acontecendo, de adolescentes de Arasatuba sendo levados para São Paulo, porque não tem vaga nas unidades. Então, o Estado em si vai ter um limite de apreensão, e esse limite está bem próximo. Porque se hoje a cidade está numa situação que as pessoas não percebam esses atos, no futuro próximo isso pode piorar, como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Os protagonistas de uma estatística preocupante são os conjuntos habitacionais que ficam na periferia de Arasatuba, no interior de São Paulo. Nesses bairros moram mais de 60% dos adolescentes apreendidos nos últimos 11 meses na cidade. É isso que mostra um levantamento inédito, feito pela Promotoria da Infância e Juventude de Arasatuba, que também revelou que a maioria dos jovens infratores tem entre 15 e 17 anos. Para a promotoria, o mais preocupante é que o tráfico de drogas representa quase 90% dos casos. Quase todos os adolescentes trabalham para algum traficante. Eles comentam que eles recebem uma cota diária, dessa cota eles ficam com um percentual e o restante eles devolvem para esse traficante. A grande maioria é tráfico de crime organizado. Ele vai para o tráfico para ganhar dinheiro para suas necessidades pessoais, alguns até para sustentar a família. Quase todos eles moram na periferia, em bairros recentes. Esses bairros, a grande maioria não tem infraestrutura necessária. Na Fundação Casa, os jovens participam de vários projetos durante o cumprimento das medidas socioeducativas. O mais complicado é quando eles saem de lá. Ele fica muito perdido, né? O que eu vou fazer agora da minha vida? Porque eu vou voltar para o mesmo meio que eu estava. Eu não vejo perspectiva de vida desses meninos, né? Então, enquanto a sociedade não oferecer alguma coisa em troca, o tráfico vai oferecer, o crime organizado vai oferecer e vai continuar levando esses adolescentes para o lado criminoso.